Você sabia que Brasília possui o primeiro hospital odontológico do país? Fica no Lago Sul e tem uma estrutura enorme com atendimento premium. Referência em implantes dentários e lentes de contato dental há mais de 35 anos. São vários consultórios em três andares. Exclusivo centro cirúrgico totalmente equipado para cirurgias avançadas com equipe própria de anestesistas. Radiologia integrada com tomógrafo 3D. Laboratório digital de última geração, onde são confeccionados todas as lentes e próteses. E se você tem medo de dentista, aqui é o lugar certo. Temos sistema de sedação por óxido nitroso, que deixa o paciente em um estado de paz e relaxamento. Com ele, o paciente não vê o tempo passar e nem quer sair da cadeira. Seu novo sorriso completo com as lentes em porcelana pode ser realizado em até duas sessões. Os implantes dentários também são realizados em curto período de tempo. Por isso, pacientes de todo o Brasil e do mundo optam por vir ao CIR transformar seus sorrisos. Agende sua avaliação com o Dr. Aurélio Belas agora mesmo. Legenda por Sônia Ruberti